Olá pessoal, estamos de volta com os sabores da terra. Vamos lá João, e agora? O que nós vamos fazer? Bom, aqui a nossa manteiga ela derreteu, já derreteu. Mas como eu percebi que ela já estava querendo passar um pouco, eu coloquei um pouco de azeite. O azeite ajuda a manteiga a não queimar, não chegar a queimar, entendeu? A gente ganhou tempo nisso. Então agora a gente vai iniciar o risoto. Basicamente, vamos colocar a cebola. Cebola bem picadinha do jeito que eu disse, aquela hora. E vamos começar a puxar essa base, né? Aqui vai ser a base do nosso risoto. Aumentar um pouco o fogo aqui. Beleza. Ver o cheiro que fica, Marquito. Muito bom, né? Não, a combinação cebola e manteiga e azeite não tem para ninguém. Bom, provavelmente você vai precisar de uma concha para... Sim, olha que isso aqui, o caldo não está pronto ainda. Daqui a pouco a gente vai ver que a cebola vai começar a ficar bem transparente. A gente vai coar ele. Esses legumes a gente vai descartar, ok? Ok. E vamos adicionar o nosso risoto. Bom, a cebola também sem pressa. Ela também tem que ficar bem transparente. Você percebe que ela já vai estar macia. A cebola vai se desfazer no meio do risoto, né? Ela some, né? Na verdade, né? Ela some, ela some. No meio você não percebe a cebola. A ideia é essa. Por isso que eu falei para a gente cortar ela pequenininha para ela sumir mesmo do risoto. Para quem não gosta de cebola, então, não tem problema nenhum? Pode fazer, que não vai nem perceber. Não, pode fazer. Você pode até em casa bater no liquidificador com um azeite. Entendi. Ou a cebola e usar a cebola batida. Então, ela vira um purê, você não vai ter pedaço. Seu filho não gosta, se sua mulher. Aí, pessoal, uma dica, então, para quem não gosta de comer cebola. Para quem for cozinhar, bater no liquidificador com azeite. Já batido. É, pode até ter em casa na geladeira, dura lá uns 5 dias. Bate o alho, você pode bater também. Cebola. Dura quanto? Dura até uns 5 dias, resfriado, bem vedado. Bem armazenado. Isso. Ok. Isso aí. Aí é uma xícara de arroz? Uma xícara de arroz arbóreo. Arroz arbóreo. Bom, eu já vou entrar, você percebe que aqui a cebola, não sei se a câmera consegue pegar, já está ficando transparente. Do jeito que a gente quer. Essa câmera aqui mostra bem, João. Pode pôr para ela que ele vai ver. Ela está ficando bem transparentezinha. Sim. E o cheiro, muito bom. Bom, vou entrar com o arroz. Aqui, então, eu acho que o nosso caldo já está pronto. Se quiser já coar ele, já deixar pronto, que agora a gente vai começar. Ok, deixa comigo, então. Vou dar uma refogada no arroz com a cebola. Vou colocar mais meia xícara de arroz. Eu acho que uma xícara para mais dois vai ficar pouco, Marquita. Ô, louco, João. Ah. Você é gordinho, meu. Vamos com fome. Vamos lá. Coei. Posso voltar ao fogo? Pode voltar. Pode até colocar um pouco de água aqui. Voltar onde estava aqui, assim. Quer que coloque? Pode colocar um pouco mais de água. Bom, gente, aqui eu estou refogando bem o arroz com a cebola. Fogo médio. Nunca fogo muito alto. Comida, a gente precisa ter paciência. Tá bom mais de pouco? Tá bom. Bom, agora o próximo passo. O arroz está refogando. A gente vai usar vinho tinto, vinho tinto não, desculpa, vinho branco, seco, sempre seco, nunca vinho suave, que ele tem açúcar, vai estragar o seu risoto. O que a gente faz? Não tem uma medida. Depende de quanto arroz você colocou. Você precisa que, basicamente, que o vinho cubra o arroz. Esse passo é essencial para o risoto, né? O vinho é o que dá um sabor a mais. O vinho dá um sabor, o vinho manda no risoto. Exatamente. Não economize em casa no vinho. Pode usar um vinho bom, um vinho que você for tomar na sua casa, você usa para cozinhar que a sua comida vai ficar excelente. E agora a gente começa com o risoto. Sempre mexendo, tá? Tem que mexer bem o risoto, porque faz os grãos, quando eles estão esfregando um no outro, eles estão soltando amido, que é o que dá cremosidade do nosso risoto. Outra dica importante, risoto não pode parar de mexer, então. Eu vou acender o fogo de fora aqui, agora. Deixa eu ajudar você aí. Sempre mexendo bem. Os risotos você não pode parar. Não é legal você deixar ele parado e... Se não, ele vira uma sopa. Você tem que bater ele mesmo, bater nele, judiar do arroz. Sem dó. Muita gente também não gosta de fazer risoto por causa disso, né? Tem que ficar mexendo, não pode ir. Tem que ficar mexendo, tem que ficar mexendo. Não tem como fugir disso. Nos restaurantes, João, você começa o risoto do zero? Porque é um prato demorado, né? Se você for ver, não é muito... Comercialmente falando, para um restaurante, começar um risoto do zero, né? É bem complicado. Tem restaurante, eu já ouvi falar de amigos que trabalham em restaurante, que começa do zero, sim. Mas, normalmente, você deixa o risoto pré-cozido. E porcionado, devidamente porcionado. Quantas gramas vai na porção de cada restaurante. Entendi. E até na sua casa você pode fazer, deixar ele já pré-cozido. Se você quiser fazer todo dia, comer risoto todo dia, faz. Uma receita grande. Congelador, congela no congelador, deixa resfriado. E ele resfriado aguenta até uns sete, oito dias. Ah, bacana. Bom, pessoal, outra dica bacana, boa. A gente pode fazer um risoto em casa e não precisa finalizar ele, que ele sempre vai estar bom para a gente fazer. Deixa ele al dente, na hora que você vê. Nesse jeito que a gente colocou, desse jeito que está, você pode ver aqui a câmera, que ele já está ficando cremoso até, já está soltando um pouco. Aquele vinho já secou. Certo? Certo. E sempre mexendo, lembrando, sempre mexendo o nosso risoto. Olha, até as bordas da panela, quando você mexe, já parece que o amido está solto mesmo. O amido, todos os vegetais têm. O mais conhecido que a gente usa é a maizena, que é o amido de milho. Mas a patata tem amido, o arroz tem amido, a mandioca tem amido também. Bom, aqui o nosso vinho secou, como pode ver a câmera. Agora a gente vai entrar com o nosso caldo. Tem uma concha, Marquito? A gente coloca aqui. Pode ser essa? Pode. Ah, tudo bom. Vamos colocando aos poucos. Esse caldo já pode desligar ele, ele está bem quente, Marquito. Beleza. Agora o mesmo procedimento, colocando o caldo. O caldo agora serve para dar o gosto, para dar o sabor dos vegetais que você cozinhou junto com ele e para cozinhar o arroz, logicamente. Exatamente. E sempre mexendo. Ok. Marquito, eu ia pedir para você mexer ele para mim, enquanto eu vou ralar o queijo, que a gente vai usar para finalizar o nosso risoto. Finalizar o nosso risoto. Beleza. João, conta um pouco da sua vida pessoal, você é formado aonde, trabalhou aonde. E aí? Bom, Marquito, eu fiz faculdade de gastronomia em Água de São Pedro, no Senac. Famosa? É. Grande Hotel São Pedro, lá é uma boa faculdade. Bacana. Quanto tempo é de faculdade, João? Dois anos. Dois anos. Só dois anos, mas é um curso muito completo. Bacana. E... Bom, mudou a minha vida, depois que eu entrei para a cozinha. Era o que você sempre imaginava? É. Com certeza. O Cozinha hoje faz parte da minha vida, trabalha com isso. E não pretendo... Não pretendo... Eu vou pegar um... Um whey da Napa aqui. Eu estou um pouco... Fica à vontade, João. Meio calor aqui na cozinha. Bom, vou ralar esse queijo. E aí, procedimento. Pode continuar mexendo nele, sem parar. Lembrando que o ingrediente que você usar vai dizer se a sua comida vai ficar boa ou não. Então, aqui a gente está usando um bom parmesão. É ideal que você compre um parmesão no mercado e rale em casa mesmo. Mas se você não estiver em casa, assim, pode usar aquele de saquinho mesmo. Que vende em cada mercado. Aí, pessoal. Olha o nosso risuto. Está com um cheiro maravilhoso. E ele vai secando e vai colocando mais caldo, João. É isso, né? Exatamente. Você pode ver que ele seca, seca. E vai ficando esse caldo. Vai ficando esse creme, né? Esse creme, exato. Vou rolar mais grosso aqui. Está rolando fino, mas pode ser mais grosso. Eu vi no seu currículo aqui. Você trabalhou no Rio de Janeiro, em São Paulo, trabalhou junto com o Alex Atala. Então, quando eu estava na faculdade, ainda no segundo semestre da faculdade, eu e um amigo pintou uma oportunidade de estagiar no restaurante Dom, que na época era o sétimo melhor do mundo. Famosíssimo. Do famoso nosso melhor chefe, Alex Atala. E fiz um estágio lá de três meses, que foi onde eu conheci a cozinha profissional mesmo. No mesmo jeito que tem que ser. O amor pelo ingrediente, pela comida. Pela comida. Isso é uma coisa que interfere, né? Você está fazendo uma comida de bom grado, que influencia diretamente no... Com certeza. No prato, no cliente, né? Você não acha que tem que pôr mais caldo aqui? Como é que está? Pode colocar mais caldo. Posso pôr uma concha? Vamos perceber que já secou bem. Bom, aqui a gente usou mais ou menos umas 200 gramas de queijo parmesão raladinho. Já isso aqui a gente vai reservar e ele vai entrar no final do nosso risoto. Que horas que a gente coloca o funghi aqui, João? No final também. No final. É. Como ele já está cozido, ele já está macio, se a gente colocar agora e para cozinhar junto com o arroz... Ele vai passar, ficar borrachando. Ele vai passar e é capaz até de se desfazer no meio do nosso risoto. Entendi. Então vamos deixar ele para o final. Junto com o mantecato, que o mantecato é a manteiga gelada e o queijo parmesão. É uma técnica italiana de engrossar o risoto. Não tem erro. Bom, esse aqui eu vou reservar. E sempre mexendo, né? O risoto é legal que você está mexendo nele. Todo mundo pode botar a mão. Um cansou, coloca a outra pessoa para... É, bem lembrado. Estava cansando já, é? Não, para fazer em casa, eu tenho o costume, quando eu recebo amigos, eu recebo alguém, eu faço risoto. Porque é um prato. A cozinha é o melhor lugar da casa, né? É o prato que todo mundo fica em volta, você fica conversando, tomando uma bebidinha, beliscando. É... Eu adoro fazer risoto. E o risoto, eu vou falar, como eu sei, como eu descobri fazer o risoto original mesmo, do jeito que a gente está ensinando aqui. Porque eu também trabalhei no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade. Tinha um amigo que me indicou lá. Eu trabalhei no restaurante Cipriani. Que é o restaurante principal do Copacabana. É o restaurante principal. É um italiano. Ele também, hoje em dia, quando eu trabalhava ele não tinha, mas hoje em dia ele já tem uma estrela Michelin. Que é um... Bacana. É um prêmio que dá para os melhores restaurantes do mundo também. Sim. Então foi lá, eu trabalhava na praça de massas. Fazia massa, risoto e tal. E eu lá que eu aprendi. É fazer o risoto mesmo. Aí pessoal, um chefe que trabalhou no Dom. Trabalhou no Copacabana Palace. E hoje trabalho é alvaré. Que beleza. Ah, minha terra é Natal. Sempre gostei de alvaré. E... Isso aí. Você pode perceber que está secando, né? Está secando. E está aumentando. Lembra quando a gente colocou, tinha bem pouco o arroz. Você pode achar que uma xícara é pouco, mas uma xícara rende bastante. Rende bastante. E demora mesmo, gente. A gente não tem pressa, tranquilo. Ele espirra na mão. Tem que tomar cuidado. A hora que ele espirra, ele gruda e queima. E o bracinho dói? Vou colocar mais um pouco de caldo. Esse caldo, viu? Ele está dando uma cor muito legal, né? Ah, ele... É o que o cogumelo faz. Se for você que a gente escolheu ele, vai ser feita. E combina também com a carne, né? Que a gente vai... Que a gente vai fazer posteriormente, né? De novo. Risotinho, então. Você não continua mexendo um pouco para mim aqui, enquanto eu pico um pouco de cheiro verde, a gente vai colocar no final desse risoto para dar uma cor nele. Com a cebolinha. Lembrando que não é cheiro verde, é só a cebolinha. É só a cebolinha. Só a cebolinha. Cheiro verde é a cebolinha com... Com salsinha. Com salsinha. Com salsinha. Aí, pessoal. Nosso risoto de fungues sec. Está ficando pesado, né? Fica. Ele vai ficando. Mas olha... Está um creme mesmo, olha isso. A textura dele. O amido. Quanto mais você mexer, mais ele vai ficar cremoso. Bom, aqui eu vou separar esse cheiro verde. E que história é essa que você, quando trabalhava no Dom, quando você foi embora, o Alex Atala cozinhou para você? Conta essa história para ninguém. Então, no estágio a gente trabalha numa cozinha que se chama 21, que é a cozinha de pré-preparo do Dom. Sim. Não, o Dom fica do lado, ao lado da cozinha 21. Sim. E foi a cozinha 21, onde eu fiquei os três meses. E no último dia, você vê tudo que você preparou, toda a raia que você limpou, porcionou ela, os peixes, os vegetais, tudo que você fez, o molho roti, você vê no final, no último dia, você tem o privilégio de estar dentro da cozinha do Dom, com os cozinheiros do Dom. Sim. Vendo aqueles pratos serem finalizados. E eu tive a sorte de ser o dia do meu aniversário, esse último dia do meu estágio. Então, o Alex Atala, ele soube, não sei como, que era meu aniversário. Deixa eu ver. E... Te presenteou? Ele me presenteou com uma... a sobremesa dele. Que era um pão de aló de caçanha do Pará, com, se não me engano, um sorbet de Jack Daniels, curry, flor de sal e rúcula. Nossa! Isso é sobremesa. Isso é sobremesa. Essa é sobremesa. Contar ninguém acredita, né? Ninguém acredita, mas é maravilhosa. Bacana, é um privilégio realmente ter o... Ele é espetacular mesmo. Comer um prato do Alex Atala, né? E a gente... toda carne, tudo que eles fazem, eles fazem um pouco pra gente experimentar o que a gente fez, né? Isso é interessante. Vamos lá? Precisa mais caldo ou não? Vamos lá. Pode colocar mais um pouco de caldo. Eu vou experimentar já o... O arroz pra ver como tá a textura dele. E ele já tá... Tá quase bom? Tá chegando, tá chegando. Ainda tem um pouco. Ainda pode ficar mais um pouco. Ele não tem segredo. Isso aí. Agora o próximo passo seria colocar o funghi aqui, senhor, né? É finalizar a textura dele. Finalizar a textura. Eu acho que dá até... Não, mais uns dois minutos a gente pode entrar com o funghi. E mais uns dois... Finalizar realmente. Finalizar com a manteiga e o... Tá. Bom, gente. Enquanto isso, a gente finaliza esse risoto. Vamos para um breve comerciais e já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto